Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não tem sentido pedir para você fazer grandes esforços hoje. Não comece as coisas sem ter a certeza de que vai ser capaz de terminá-las. A influência de mercúrio vai levá-lo a procurar um pouco de paz para limpar sua mente e isso vai aliviar a irritação que você sente por dentro. Humor Sua necessidade de segurança está impedindo que você seja mais espontâneo. Descanse um pouco, mesmo assim você poderá ser produtivo. Amor Você será atraído a seguir impulsos irresistíveis. Seu entusiasmo é o que lhe dá asas e leva você a ter uma relação passional. Não tenha muita pressa se pedirem para você fazer promessas. Dinheiro Há um risco de voltar a aparecer um conflito com um colega. Se você mantiver a calma, vai ter sucesso, desde que também seja objetivo. Trabalho Haverá uma tendência hoje de procurar informações que lhe darão uma visão mais clara de suas conexões profissionais. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã. Tchau.